Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa você fica por dentro dos discursos feitos pelos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. No plenário, os parlamentares fazem considerações sobre diversos temas e cada discurso tem a duração de aproximadamente 5 minutos. Os temas e os assuntos abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora você acompanha alguns desses discursos. Boa tarde, presidente André, André Santos, colegas vereadores, vereadoras, amigos que nos acompanham pela rede Câmara, pelas redes sociais. Mais um tema de extrema importância relacionado à concentração populacional entrará tão logo em discussão aqui em nosso plenário. O zoneamento urbano, um instrumento importante capaz de promover o aumento da concentração de pessoas e moradores em uma determinada região. Também pode possibilitar uma maior oferta de emprego à medida que facilita a criação de atividades econômicas, comerciais ou industriais no local. O zoneamento também é fundamental para o controle do trânsito e mobilidade da região. À medida que se estabelecem zonas predominantemente residenciais, comerciais, industriais, agrícolas, mistas, etc., em tese, essas edificações se estabelecem em regiões com infraestrutura adequada, possibilitando um bom funcionamento do conjunto urbano. Isso tudo garante uma melhor qualidade de vida à população. A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente realizou audiência pública no último dia 22 de abril na Zona Leste de São Paulo sobre o plano diretor. E dentre as maiores carências apontadas pelos participantes da audiência foram a falta de moradias, áreas verdes visando o lazer e redução de enchentes, além de regularização fundiária e melhora na mobilidade urbana. Participei, há aproximadamente dez dias atrás, de uma reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com Eli Correia Filho, secretário executivo, José Luiz Portela, assessor especial da Secretaria, e assisti a uma apresentação do projeto criado naquela Secretaria e elaborado pelo assessor Portela, engenheiro Portela, denominado Zona Leste Somos Nós. Um grande abraço ao querido vereador da Zona Leste, Senival, a Elaine do Quilombo, o Alessandro Guedes, a Luana que está prestando atenção, não me deixa nervoso, Zona. Esse projeto vai na direção da ideia, trabalhe a 30 minutos do metrô CPTM ou terminal de ônibus, ciclovias e tem, entre outros objetivos, a geração de empregos locais para que moradores possam viver melhor, prosperar e aplicar sua renda na Zona Leste. Esse projeto irá gerar grande desenvolvimento econômico na região. Entre as ações, principais destaques para nova centralidade em lajeado, com habitação, estação da CPTM, parque comércio, serviços e órgãos do Estado. Ciclovias no parque linear do rio Itaquera-Mirim-Guaratiba, transição energética com fotovoltaicas e hidrogênio verde, incentivo e investimento na reciclagem local, escolas de moda, gastronomia, novas mídias digitais, domínio de tecnologia de hidrogênio verde para utilização no metrô e CPTM. Desenvolvimento do ecoturismo, APA e Guatemi, turismo religioso na APA e Guatemi. O projeto Zona Leste Somos Nós será implementado por fases. A primeira envolverá as subprefeituras de Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes e São Mateus. A segunda fase envolverá as subprefeituras de Hermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista. E a terceira fase envolverá as subprefeituras de Sapopemba, Vila Prudente, Penha e Aricanduva. Gostaria de parabenizar, primeiramente, meu amigo Portela, secretário Portela, que ainda hoje mostrou todo esse trabalho para o presidente dessa casa, Milton Leite. Agradecer ao Eli Correia Filho, secretário executivo da Secretaria de Habitação, por esse trabalho desenvolvido ao estruturar esse projeto. E aproveito a oportunidade para pedir ao nosso governador Tarcísio de Freitas para que possa iniciar as ações, aliás, muitas já se iniciaram, e revolucionar a Zona Leste da nossa cidade de São Paulo. E, claro, contando com o apoio do prefeito Ricardo Nunes. Quero deixar aqui meu gabinete à disposição para ajudá-los no que for necessário e para essa implementação desse projeto fantástico para a Zona Leste. Tenho certeza que todos que moram na região Leste vão ter uma qualidade de vida melhor e muito mais digna. Aliás, não faz muito tempo eu trouxe aqui, nesse plenário, um exemplo de Lisboa, um exemplo de Paris, onde a locomoção não se excede a 15 minutos, de onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, estuda. E aqui em São Paulo vamos estender pelo menos para 30 minutos. Caso isso seja aprovado, caso isso possa realmente ser executado, e o será com certeza, nós teremos a Zona Leste de primeiro mundo, aonde qualquer lugar em que a pessoa precise ir não leve mais do que 30 minutos, senhor presidente André Santos. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos, todos que nos acompanham. Bom, hoje eu quero falar sobre dois pontos, três pontos, na verdade. O primeiro é sobre o Hospital do Campo Limpo. A gente tem feito uma briga naquele território. Há quase um ano, o Hospital do Campo Limpo estava sem um aparelho de ressonância magnética, um aparelho extremamente importante. praticamente 10 mil pessoas, 10 mil atendimentos deixaram de ser feitos nesse período no Hospital do Campo Limpo, nessa máquina de ressonância, e a gente não teve, durante todo esse período, uma resposta objetiva sobre quando seria instalado esse equipamento no Hospital do Campo Limpo. A comunidade estava extremamente mobilizada, o Conselho Gestor de Saúde do Hospital também estava mobilizado, questionou diversas vezes, diversas vezes teve respostas evasivas, e recentemente agora, e isso é muito bom, é claro, o hospital conseguiu garantir uma máquina de ressonância magnética. Só que essa máquina desse Hospital do Campo Limpo, ela não é uma máquina do hospital. A Prefeitura achou melhor alugar o equipamento de ressonância magnética, alegando que seria o menor custo de manutenção desse equipamento. A gente entende que é bom que esse equipamento esteja nesse espaço, o hospital já ficou há quase um ano sem esse equipamento, mas é muito difícil para o território entender como um equipamento tão fundamental e importante está sendo alugado pela Prefeitura e não comprado para que seja desse hospital. Então, a gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando esse território, vai continuar acompanhando, inclusive para entender porque agora a Prefeitura está optando por alugar equipamentos tão essenciais nos hospitais ao invés de comprá-los. Um outro ponto que eu acho que seria muito importante a gente falar é sobre a duplicação da estrada do M Boimirim. A gente teve na sexta-feira um ato muito importante naquele território. É uma duplicação que tem sido esperada há muito tempo por esse território. A comunidade tem se mobilizado, fez essa caminhada. Eles estão esperando desde o governo Kassab, quando foi prometido para eles que havia a possibilidade dessa duplicação e ela ainda não foi realizada. Uma outra coisa que essa comunidade também está esperando há muito tempo é a extensão da linha 5 Lilás do metrô até o Jardim Ângela. Então, nesse período a gente tem acompanhado algumas regiões na periferia da cidade que têm muitas promessas, vereador, muitas promessas de pontos importantes, que essas coisas que podem até parecer pequenas para as pessoas, para quem mora nesses territórios é extremamente importante. Para quem tem que sair todos os dias para ir trabalhar, para quem tem que caminhar, para quem tem que chegar nesses espaços, enfrentar o trânsito que essas vias acontecem em São Paulo, isso é de extrema importância. Isso pode significar duas horas, três horas a mais que você passa com a sua família, que você tem para estudar, que você tem para descansar. Então, isso sim é de extrema importância. E não dá para a gente admitir que esse tipo de obra que é tão fundamental, que esse tipo de atividade que é tão fundamental na periferia fique 5, 10, 15 anos no papel que não seja aplicada. Então, o nosso mandato e outros mandatos que estão nos territórios periféricos vão continuar acompanhando e lutando para que a gente consiga, de uma vez por toda, resolver esses problemas nas nossas quebradas. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente André Santos. Eu quero comentar hoje aqui, rapidamente, nem pretendo usar todo o meu tempo, sobre um programa que está levando, que o prefeito Ricardo Nunes está conduzindo na cidade de São Paulo, que é o programa de asfalto novo, o programa de recapiamento. Eu, vereador Eli, vereador Coronel Salles, vereador Edir Salles, na sexta-feira passada eu comecei um dia de visitação, sete e meia da manhã, eu comecei e eu falei vou visitar uns 20 pontos da cidade que estão sendo recapiados. Eu visitei 21. Em 12 horas de trabalho, eu comecei pela Zona Leste, passei pela Zona Norte, fui para a Zona Oeste, passei na Zona Sul, inclusive fui até a cidade Ademar e depois, na volta, passei aqui pela Sudeste, região da Cursino e terminei na Moca. Visitei 21 pontos. O interessante é que até então, quando eu colocava, eu tenho trabalhado muito nessa área, quando eu colocava que a gente está recapiando, colocando asfalto novo numa via, eu recebia a seguinte mensagem, olha, faça também a minha rua, a minha avenida, o meu bairro. Agora que eu visitei as ruas e avenidas recapiadas, as pessoas estão colocando lá para mim, por que você não mostrou a minha rua? Por que você não mostrou o meu bairro? Por que você não mostrou a minha avenida? Também já recapiadas essas vias. Isso, então, traz para a gente um orgulho, que eu disse aqui, muitas vezes, os senhores, nós votamos aqui, alguns temas, às vezes, impopulares, mas que nós colocamos, a vereadora Edir Salles, inclusive, sofreu muito com isso, mas nós fizemos muito, vereadora Edir, e nós colocamos as finanças da Prefeitura de São Paulo em ordem. Hoje temos recursos, funcionários estão sendo pagos, concursos estão sendo feitos, salários estão sendo aumentados, o caixa está em ordem e a cidade está sendo recuperada. E eu quero aqui fazer uma menção especialíssima ao prefeito Ricardo Nunes, por quê? Quando nós chegamos aqui, e isso deve ser dito, há um número interessante, é importante a gente fazer comparação. O prefeito Haddad, ele gastava 150 milhões de reais por ano em recapiamento. Quando o João Dória assume, ele sai de 150 milhões do Haddad para 300 milhões por ano. Bruno Covas salta esses valores para 500 milhões por ano em recapiamento. E o prefeito Ricardo Nunes está investindo hoje um bilhão de reais por ano em recapiamento. Até o final do ano que vem, essa administração terá feito 2 mil quilômetros, que o prefeito chama de 20 milhões de metros quadrados de recapiamento, cerca de 2 mil quilômetros. Então, quero aqui elogiar o prefeito. O programa está sendo bem feito, com agilidade, rápido e com boa qualidade. Asfalto Novo, a cidade hoje aplaude o prefeito Ricardo Nunes por conta dessa recuperação de ruas e avenidas. E eu quero também completar e fazer um elogio especial ao secretário Alexandre Modonese, secretário de Subprefeituras, a sua secretária adjunta Carol Lafemina, e ao chefe de gabinete daquela secretaria, Roberto Arantes. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso para a cidade de São Paulo. Muito obrigado e meus parabéns. Obrigado. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta daqui a pouco. Continue com a gente. Enquanto isso, aproveita para acompanhar as atividades dos vereadores, acessando a nossa playlist no YouTube. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e se inscreva no canal da Câmara Municipal. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Uma saudação especial aqui aos alunos do Colégio São Luís. Parabenizar também aos professores que trazem os alunos aqui, ocupando a Casa do Povo. Muito importante que vocês, jovens, estudantes, alunos e alunos, estejam nessa Casa, ocupando esses espaços aqui. Presidente, eu venho aqui à tribuna de hoje. Eu ouvi a fala de alguns colegas no dia de hoje. Eu não poderia deixar passar a fala do representante aqui do governo, falando dos êxitos aqui do prefeito Ricardo Nunes com a disponibilidade de recursos públicos para o recapiamento das vias de São Paulo. Lembrando que essas vias que estão sendo recapiadas hoje, elas já foram recapiadas em 2020, na véspera da campanha política de 2020 e agora, novamente, gastando bilhões de reais, do prefeito Ricardo Nunes, bilhões de reais no recapiamento dessas, das avenidas principais, porque os miolos de bairro, os bairros mesmo estão, assim, totalmente abandonados. Então, não é verdade o que falou aqui o líder, o representante do governo aqui, o vereador representando o governo, falando que a população aplaude o prefeito Ricardo Nunes, porque, enquanto ele coloca esse dinheiro para fazer recapiamento nas ruas da cidade de São Paulo, ele está tirando esse recurso, nós temos muitas reclamações imensas, inúmeras, não sou eu que estou falando, fala a mídia, várias reportagens já passaram aqui, todos os canais de comunicação a respeito da fila enorme, a inoperância da prefeitura na questão de saúde, as pessoas, os munícipes estão abandonados, a fila de exames é absurda, não conseguem fazer exames na prefeitura como um todo, no hospital de servidor público também está essa demanda lá, o prefeito Ricardo Nunes destinando recursos para outros lugares, ele prefere tratar do recapiamento do que tratar da vida e da saúde da população paulistana, dos munícipes e das munícipes aqui do município de São Paulo. Então, as pessoas estão procurando as UBS, procurando os hospitais, não têm a possibilidade de fazer seus exames, não conseguem medicamentos, a fila do medicamento está absurda, essa é a realidade da cidade de São Paulo. Então, o prefeito está fazendo uma campanha, algo estrondoso na área para dar visibilidade para o ano que vem, está uma administração eleitoreira, só pensando na eleição, em contrapartida, as pessoas estão morrendo na cidade de São Paulo. A gente tem o centro da cidade abandonada, com as pessoas em situação de rua aumentando a cada dia, essa é a realidade, e agora também nós temos na questão da saúde, as pessoas não conseguindo fazer os seus exames, não conseguindo ter acesso a medicamentos e medicamentos básicos, não estou falando medicamento de alto custo não, são medicamentos básicos, as pessoas não estão tendo condições de cuidar das suas vidas, essa é a realidade. E o prefeito Ricardo Nunes está indo, foi na CBN, foi no programa do Bial, inclusive com o prefeito Eduardo Paes, e numa conversa lá, o prefeito, eu achei tão interessante o prefeito Eduardo Paes, falou, o prefeito, compararam o caixa da prefeitura do Rio de Janeiro com o caixa da prefeitura de São Paulo, e o prefeito Eduardo Paes disse, nossa, prefeito, o senhor está com muito dinheiro em caixa, né? Está, realmente está, está com 36 bilhões de reais no caixa da prefeitura de São Paulo, rendendo juros, vereador Sansão Pereira, rendendo juros, 1,7 bilhões de reais de juros, no primeiro quadrimestre desse ano, vai chegar no final de 2023, com 6 bilhões de reais de juros do dinheiro aplicado, 6 bilhões de reais do dinheiro aplicado, em contrapartida, as pessoas estão na fila das UBSs, na fila dos hospitais, eu gostaria, mas é regimentalmente, vereador, não é possível, então, mas fala depois, vereador. Então, é um contrassenso, é um contrassenso, a prefeitura parece um banco, um banco voltado para a aplicação desse recurso no ano que vem, um ano eleitoral, essa é a realidade que nós estamos vivendo, é isso que dá, transparece aí a administração do prefeito Ricardo Nunes, ao invés de colocar esse dinheiro à disposição das pessoas, à disposição da política pública, da assistência social, da educação, da cultura, o grande desmonte que há na área da cultura, na cidade de São Paulo, com terceirização das casas de cultura, então, esse dinheiro, que é dinheiro dos munícipes, do cidadão paulistano, fruto de arrecadação de tributos, ele deve necessariamente ser aplicado em educação, saúde, assistência social, segurança, transporte, Esta é a realidade, não só colocar tudo aí em vias recapiadas, que já foram friso, já foram recapiadas em 2020, na campanha de 2020, foi usado como mote da campanha, recapiamento da cidade de São Paulo, e o prefeito está repetindo a mesma tática agora, então, prefeito Ricardo Nunes, dinheiro público para a saúde e educação, as pessoas estão morrendo nos hospitais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, TV Câmara, amigos e amigas, eu corroboro com as afirmações do vereador João Jorge, que vibra com o asfaltamento aí, e acompanhando, a gente vê o seu trabalho, viu, João, parabéns aí, e tem que ficar feliz mesmo por essa mudança na cidade, e você faz parte dessa conquista, parabéns, viu. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui é de muita alegria, ontem, ou melhor, no domingo, nós comemoramos os 102 anos da Vila Antonieta, lugar que nasci, lugar onde fui criado, local onde meu pai e meus irmãos ainda residem, e onde nós tivemos um domingo maravilhoso, tivemos os desfiles das escolas, destaco aqui a escola estadual Professor Moacir Campos, onde eu estudei de 1974 a 1984, toda a minha educação básica, fundamental, ensino médio, foi toda lá, dali eu saí para a Academia do Barro Branco, e encontrar aquela população que desfilou de manhã, que correu a maratona, shows de artistas ali da Vila Antonieta, da Vila Rica, da Vila Nova York, foi uma alegria, e ao final, encerrar com um grande show cultural do arte popular, onde toda a Vila ficou muito feliz. A Vila Antonieta merece povo modesto, mas um povo muito trabalhador. Deixo o meu abraço aqui a todos, e agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, pela generosidade de ceder toda a estrutura, de palco, os ônibus que foram para levar as crianças, tudo o que foi feito. Então, muito obrigado, prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado, prefeito Rodolfo Marinho, e todos os secretários que apoiaram esse grande evento da nossa queridíssima Vila Antonieta. Era isso, presidente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, presidente, vereador André Santos, que preside os trabalhos nesta tarde. Quero primeiro cumprimentar o público que nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, leitores do Diário Oficial, os pares presentes no dia de hoje, quem nos acompanha também de forma virtual. Presidente, hoje eu quero abordar aqui um assunto que eu diria que ele é muito importante, ao menos para aquele pedaço da população ali da Zona Leste, lá no Lajeado, vereador Eli Corrêa, lá na região do Lajeado. Ali, há anos e anos e anos, tem um problema gravíssimo, que são de enchentes, que precisa ali fazer um piscinão, construir um piscinão, e vem uma luta muito grande, a gente vem numa luta, a comunidade local, o povo da região, comerciantes, enfim. Vereador Senival Moura, deputado Jorge do Carmo, outros parlamentares que certamente também engajaram nessa luta. E, por fim, depois de muita luta, foi publicado o decreto, foi publicado o decreto de desapropriação. Também é bom, eu quero registrar aqui que no dia 20 de dezembro, próximo passado, eu e o deputado Jorge do Carmo, marcamos uma reunião com o prefeito, o prefeito Ricardo Nunes, e o assunto, um dos assuntos era isso, um dos, eram vários. Esse era um dos assuntos, e é um assunto que a gente já vinha tratando há muito tempo, e, graças a Deus, foi, e agora foi o decreto, que é o decreto 62641, de 2 de agosto de 2023, ou seja, agora, recente, foi publicado no último dia 2. Decreto de utilidade pública para desapropriação dos imóveis particulares que especificam, situados no distrito do Lajeado, subprefeitura de Guaianaz, necessários à implantação do reservatório para contenção de enchentes. Ou seja, depois de muitos anos, agora, finalmente já tem o decreto, segundo as informações, tratando com o próprio prefeito, tem orçamento, e essa obra, tão logo seja solucionado a desapropriação, eu não tenho dúvida que essa obra será iniciada. E é uma vitória da comunidade local, uma vitória do povo, que vem sofrendo tanto, com qualquer chuva que aconteça na cidade, porque, obrigatoriamente, eu já falei isso aqui, dezenas de vezes, aqui nessa tribuna, obrigatoriamente, a água que cai naquela cabeceira lá, vereador Eli e vereador João Jorge, elas passam naquela região, obrigatoriamente tem que passar por ali. Então, um volume de água tão grande, que as obras que foram feitas, que seria uma espécie de paliativo, mas eram necessárias também, foram feitas em outras gestões, e agora, finalmente, estamos confiantes que sairá esse piscinão, sairá esse piscinão, que será o piscinão Itaquera. Não me recordo, agora está classificado como Itaquera 1, coisa desse tipo, mas já está no decreto. Nós também tínhamos um problema que era gravíssimo, também dessa mesma espécie, que era o outro piscinão, que isso aí foi resolvido lá em 2003, 2002, 2003, na gestão do PT, lá quando era a Marta, que era prefeita, mas prefeita do PT. Hoje ela não está mais no PT, vida que segue, mas naquela oportunidade, esse era mais grave ainda. Mas havia lá a cava da pedreira, então foi usado como piscinão a cava da pedreira, e funciona até hoje, e resolveu o problema de milhões de famílias, especialmente aqueles que moram lá no Pinheirinho, lá no Jardim Pinheirinho, lá em Guaraná, quem é da região sabe do que estou falando e conhece o problema. Então resolveu, e agora, dessa vez, será contemplada toda aquela população, especialmente o comércio, ali no centro velho de Guaraná, os comerciantes que sofriam muito, os moradores, comerciantes, enfim, todos, inclusive o transporte público, porque, com várias enchentes ali, vereador João Jorge, aí tinha que parar o transporte, os ônibus não iam nem para frente, nem para trás, nem táxi, nem ônibus, absolutamente nada, em função do volume de água que acumulava na região, porque não dava conta. Mas agora, esperamos que, de fato, o prefeito Ricardo Nunes dispunha do recurso, desapropie o quanto antes, porque isso sim vai resolver aquele problema dessa região. Então quero aqui parabenizar a comunidade que lutou tanto por isso, André, e também o empenho, a vontade do Executivo e tal, da gente poder resolver esse assunto. Obrigado. O Tribuna Livre fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você perdeu algum programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. O Tribuna Livre fica por aqui. O Tribuna Livre fica por aqui. O Tribuna Livre fica por aqui. Legenda por Sônia Ruberti